Tem nota de cena no meu guarda-roupa Essa vadia já quer tirar roupa Fuma um beck, tá ficando louco Ela pegou as drogas e colocou na boca Ela pegou as drogas e colocou na boca Oh my god damn, ela tá muito louca Oh my god damn, tá com a Glock na bolsa Aí eu saí e deixei ela louca Carreguei a Glock e dei um fio na bolsa Eu colei na party pra tomar um gelo E uma vadia que é um pesadelo A diata com bafo e quer beijar o Tchim Bete com bafo, não fica com fio Fiz o dinheiro pra poder sair Essa vadia quer tudo de mim Bete com bafo, não beija o Tchim Tem enganança por todo esse time Essa safada que é o próprio é o Green Um pra você, dois pra mim Três pra você, quatro, cinco pra mim Não te amo, vadia, eu amo o meu DIN Manda vadia, é louca por mim Come as duas porque eu sou o Tchim Fossos na bala e vadias pra mim Eles querem saber a receita do Tchim Oh my god damn, ela tá mais beets pra mim Chilo no copo, tec 9 e no coldre Balenciaga pra poder, eu visto Eu tomei um gelo pra poder ficar frio Essa vadia não é do Brasil Essa vadia só fica com o Tchim Essa vadia que é oportunitária Ela pegou o Uber pra mim Ahahahahha 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 Obrigado.